Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Destaque Ford em Atibaia e vou mostrar pra vocês essa Ranger FX4 2023, tá? Um modelo aí, aventureiro completo, né? Tipo, a parte interna ali, ela é bem completa Então essa aqui é uma aventureira completa, né? Diferente da Storm que ela é uma aventureira, só que simples com interna em tecido e por aí vai, aqui ela tem, ela é completa e aventureira, certo? Começar aqui falando dos preços, mas vou deixar o contato do Lucas aqui embaixo, tá? Então quem quiser qualquer carro Ford, entre em contato com ele, que for daqui de Atibaia região O preço desse carro aqui vai custar mais ou menos ali uns R$308.000, tá? Na cor vermelho sólido, tem o branco sólido também que custa mais R$850,00 em cima do valor gratuito e R$1.900,00 as cores metálicas e perolizados, tá? Na verdade, metálico é apenas o prata e perolizado vai ser esse preto aqui que eu tô filmando uma cinza e a vermelha, toscana, certo? Esse aqui então, vermelho perolizado, ele não é tão Black Piano não O Black Piano é esse aqui, né? O vermelho sólido, o preto sólido é esse aqui Então, diferença Aqui dá pra ver também, ó É uma boa diferença, né? Então, todos esses detalhes aqui, galera, ele é tudo destacado, tá? As maçanetas, retrovisores, a grade da frente também Então, ela é uma cor branca, que é a cor mais bonita que eu acho Que tem uma branca aqui, realmente é sensacional Fica bem destacadão aqui E é a cor mais legal do modelo Fica bem destacado aqui também, o FX4, né? Aqui, no caso, os adesivos ficam bem escondidos Bom, então aqui na frente vai ter farol no LED, né? Farol baixo e alto Projetor sobe e desce Seta mais abaixo Farol de neblina mais abaixo também, ó E o Black Piano na grade frontal aqui Com a assinatura range E a parte inferior também Pneus Alterran, mistos, né? Scorpion Scorpion Pirelli 265, 65, 17 Vai ter esses apliques nas quatro caixas Aqui o para-barro também nas quatro caixas Aqui a assinatura 3.2 automática de seis velocidades E o Black Piano O retrovisor também vai ter o Black Piano e maçanetas, né? Estribulateral Aqui a assinatura FX4 Antena rosqueável mais atrás Santo Antônio aqui Com iluminação pra caçamba e brake light mais acima São mais ou menos mil litros de capacidade E suporta mil quilos, tá? Com seus fechos de mola aqui, ó Estepe do estilo É... Misto também Então o mesmo Mesmos pneus Portinhola aqui, ó Então ela usa a Arla 32, certo? Ou é automotiva com Com água desmineralizada, né? Os produtos aí que é jogado aqui Pra diminuir a poluição do diesel Tá sendo obrigatório os carros diesel A ter esses detalhes Aqui atrás, ó Assinatura FX4 E Ranger, né? Que fica até meio apagado, né? Como eu falei Ela na cor branca Isso aqui fica bem destacadão, tá, galera? No branco sólido Todos os adesivos ficam bem legais Vai ter ali mais abaixo A parte de Sensor de estacionamento E câmera aqui, ó É bem leve, tá bem Certo? Super levinho Seta Ré e freio E é meio que máscara negra Vamos entrar aqui, galera Então, ó Aqui na interna o destaque é o couro Com a costura em vermelho Assim como os bancos, os volantes Ela é bem bonita a construção dela Vou tirar aqui o farol, galera Vou tirar aqui também Então aqui, ó No couro, né? Os vidros elétricos Aqui tem um cor diferenciado, ó Cinza Travamento das portas E aqui tem um cinza também Aqui, deixa eu ver Tem soleil O banco elétrico Aqui do motorista Vou puxar ali do passageiro Pra ver se é também Mas aqui é onde está Aqui, ó Ele vai ter a assinatura FX4 Com as costurinhas vermelhas bem legais Pra subir tem a onça aqui O banco tá bem alto aqui Deixa eu abaixar o máximo Pra você ter noção melhor aqui do Do espaço Como é a visualização Certo? Vou puxar um pouquinho pra frente Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ele é Manual Então é regulagem manual E aqui do Motorista elétrico Olhando os melhores detalhes Aqui no apoio vai ter o couro também Dois porta-copos Isso aqui é a chave de outro carro, tá? Não é dela Aqui os modos de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido O câmbio tem trocas manuais no modo esporte, tá? Passar em reduzir A manopla é macio aqui É macia, galera Vermelhinho aqui também Controle de tração pra desacionar Bloqueio diferencial atrás Auxiliar de declive Tem aí os duas tomadinhas 2V O ar-condicionado é digital de duas zonas, tá? Então, esse modelo é exclusivo Antes a Ranger, ela tinha na versão XLS Tinha bastante também Do Do ar-condicionado digital, né? Hoje em dia não Hoje tiraram lá É analógico E apenas as versões mais acima Que tem o ar digital de duas zonas Mas antes eu lembro que Até as mais simples da Ranger Tinha Esse mesmo ar De duas zonas, tá? Então Começa em 15.5 graus E vai ter as regulagens aqui Os botões Os embaçadores Para desligar Aqui volume Estação Modos mais facilitados aqui Essa aqui é a multimídia A multimídia dela, galera Eu falo pra vocês Que é bem melhorzinho Do que a Ah, tá mó transporte Mas ela é bem melhorzinha Do que a da Hilux, tá? Deixa eu ver se eu consigo Colocar na ré, galera Ó A qualidade é essa Tem iluminação ali também Tá até em inglês, galera Ali o A visualização aqui do painel Bom Parte superior Retrovisor central fotocromática Iluminações aqui Porta óculos Espelho dos dois lados Alça pra todos Os airbags Tem a coluna B Os da frente E Ah, o joelho também Isso é legal Regulagem aqui do volante Vai ter Aqui por baixo É apenas Altura Olha, profundidade também Pera aí Bom, a regulagem dela É só altura, tá, galera? Aqui vai ter os botões de Computador de bordo É Aqui o outro lado do painelzinho Aqui volume Mudar rádio Piloto automático desse lado Volante no couro Ele é quatro raios Bem diferente, né? Os tomados sempre com três raios Então aqui fica mais legal Ah, galera Outra coisa também Não sei se eu falei, ó Dois USBzinhos Tipo ARB Aqui as tomadinhas 12V Aqui, ó Vai ter farol de neblina dianteiro O acendimento dos faróis Apertou aqui, ó Vai sair isso aqui pra fora E você consegue subir e descer com o farol Aqui é o projetor de sobe e desce Então aqui é a regulagem Aqui a intensidade do painel dos instrumentos E aqui O acendimento do farol Da luz de caçamba, na verdade Ó, o rebatimento dos retrovisores E aqui a regulagem do uso Certo? Retorno do capô aqui E, bom Vou mostrar aqui pra vocês O painel dos instrumentos Olha só Vou colocar aqui, ó Veículo Calma aí, galera Display, mod Não Encontrar aqui Deixa eu fechar a porta aqui Linguagem Opa Aqui, ó Português Tem que segurar o Q, galera Não é só dar o Q, não Tem que segurar Bom, eu acho bem legal Humilha realmente o painel dos instrumentos das concorrentes O da Ranger É o mais top de todos Tem marcação no palitinho Que a gente gosta, né E digital também Encontrar giros aqui na esquerda É... Isso aqui é apenas pra mostrar O que estiver tocando na rádio Né? E... Telefone aqui Tá? Vai ter hora fixa Temperatura externa É... Aqui o primeiro aqui, ó Saindo de configurações Vamos ver aqui, ó Modo display Então autonomia Ah, desligou, né Porque tá no modo transporte E aqui novamente Bom, modo transporte Modo de autonomia Autonomia Rotação Esse daqui é diferente, ó Então O de cima Ele vai mostrar só Marcação de combustível Apertei mais uma vez pra baixo Ele mostra Marcação de combustível E temperatura Do motor Aqui velocidade Em digital Também, né Então pra quem gosta Velocidade em digital Aqui velocidade média Autonomia Contanto que vai rodar Com essa quantidade de combustível Ela é bem econômica Não, econômica não é tanto Mas assim Pelo peso, né De mais de 2 toneladas Em motorzão 3.2 Fazer uma média ali de 8 Na cidade é muito Eu considero econômico, tá galera Porque o diesel Ele é fantástico, né Aqui vai ter parte de trip Ó Viaje em 1 Viaje em 2, né Pra zerar é só segurar o aqui Ó, ele zera Certo E aqui vai ter consumo de combustível Com essas visualizações Aqui assistente do motorista E aqui configurações Que eu mexer lá e mostrei pra vocês Certo Então é isso Isso aqui é a visualização Deixa eu ver aqui Eu mostrei já, né Tudo cinza Combinando com as portas Então bem legal isso aqui Olha só Aqui na parte de trás Destaque e iluminação Na parte superior Alça de apoio pra todos, né Vai ter porta cabide 2 Aqui atrás também Porta revista dos dois lados Tomadinha 12V Aqui Túnel central mediano O banco, galera É a mesma ideia da frente Obviamente a única diferença É que não tem assinatura FX4 Tá Mais as costuras em vermelho E no courozão aí É... A porta atrás no couro também Com uma sementinha em destaque E o cinza aqui Olha só, pessoal Abertura aí com os braços Pontográficos, né Dos dois lados Manta acústica Olha o motorzão Tá um pouquinho sujo, né Mas... No caso é um 3.2 5 cilindros De 20 válvulas Turbo, né Usa corrente de comando Tem injeção direta 200 cavalos de potência Estou a 3.000 RPM E um torque de 47,9 kgfm Isso a 1.750 RPM Tá Então o torque dela Comparando com a Hilux Que vem a 2.800 O pico máximo É bem mais embaixo Certo É... Aqui vem em 1.750 Acoplada a uma caixa aí É... De... De câmbio de 6 velocidades E atração integral Temporária, né Com as regulagens ali Ela faz 0 a 100 Em 11.6 segundos E velocidade final Em 180 km por hora Então é realmente Bem parecido O desempenho delas, né E... De todas as picapes Média aqui do Brasil É... Pesa 2.216 kg E essa aqui São as médias 8.6 Eu falei 8 Que ela faz na cidade Mas ela faz 8.6 Na verdade É... Estrada 9.6 Somente diesel É isso aí, galera Isso pra vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Ah, outra coisa Autonomia, galera Esquecendo Sempre legal falar O tanque de combustível É de 80 litros Então assim como a Hilux Também A mesma litragem Ela faz uma autonomia Então na cidade De 688 km com tanque E na rodovia De 768 km com tanque Certo? Quem gostou Deixa o like Se inscreve Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau